O primeiro campus bilingue em Libras e Português fica em Palhoça, no Instituto Federal de Santa Catarina. No local, cursos formam profissionais para a criação de material didático infantil na língua dos sinais, além de oferecer pós-graduação em educação de surdos. Profissionais ouvintes também procuram o curso, buscando melhorar a comunicação no ambiente de trabalho. Quando eu recebo uma pessoa surda, é possível fazer um trabalho direto, sem a interferência de um intérprete. Então eu, como profissional de serviço social, como assistente social, consigo fazer esse contato direto com ele, com a sua família. João Vitor é surdo e está realizando estágio em edição de vídeos. Com a ajuda do tradutor José Carlos, ele conta a importância de trabalhar no Instituto. Aqui é a comunicação visual que acontece aqui, tanto com surdos e ouvintes que estão nesse mesmo ambiente. Eu consigo trabalhar e comunicar, sabendo que esse é o local que vai ser referência, assim como um padrão bilingue de educação para surdos. Eu tenho o imenso prazer de trabalhar aqui. Nas salas de aula, os professores ouvintes, que ainda não dominam Libras, recebem auxílio de tradutores. A professora Janaína comenta que a linguagem dos sinais precisa ser respeitada. Não é muito fácil de ser aprendida, demora um tempo. E também a questão de você se sentir bem nesse ambiente. A cultura surda, ela é visual, então você tem todo um tempo de respeitar uma gramática própria. Então tem toda uma questão que às vezes as pessoas desconhecem, acham que é uma questão de gesto. Não é, ela é uma língua como qualquer outra. O campus em Palhoça atende atualmente 207 alunos e é referência em Libras no Estado. Por enquanto, os alunos atendidos aqui são da região da Grande Florianópolis. Mas como o Instituto é federal, em agosto começam as aulas à distância. O principal objetivo é formar profissionais bilingües para a área da educação. No nosso país, nós não temos profissionais formados nessa área. Nós temos profissionais licenciados em física, química, matemática, pedagogia. Só voltado para estar trabalhando com alunos ou ouvintes.